Ó como é boa, ó como é bela a vida Quando ocorre tudo sempre e mais Do que os sonhos ou vivência minha Comitados com os melhores sais Dinheiro, posse, incensos, boas e ruas Biagens, fotos e cartões postais Sinal aberto em todas as avenidas E a sensação de estar em plena paz Mas sempre vem um mês que não avisa Aos poucos mostram os seus rituais A alegria torna-se suicida E a paz visumbra lento de hospitais A mente sente o gosto da destina E que os amigos falam tons iguais Buscar socorro pede a alma aflita Em algum lugar que não esteja atrás Vai caminhando até que se invadiga São tantas portas, mas são tantos as De quem entrou e abriu mais a ferida Só encontrou palavras cortiais No entanto, a causa não está perdida A esperança e os fatos são reais Jesus é vivo e quem o segue arrisca Tem alegria para sempre mais A esperança e os fatos são reais A esperança e os fatos são reais A esperança e os fatos são reais